Sessão 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Inciso 2. Gratificação natalina. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. Adicional noturno. Inciso 7. Adicional de férias. Inciso 8. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9. Acho que 62. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial. A que se referem os artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1 dozeavos da remuneração a que o servidor fizer juiz no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67. Revogado. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem juiz a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer juiz aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo 1º. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida ou justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada seis meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Inciso 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. A linha A. 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. A linha B. 1,2% em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Música Música Música